Eu agradeço muito pelo carinho, você é louco, sem palavra, mas eu tenho que dizer uma coisa, quem muda a vida é vocês mesmo, enquanto vocês entenderem isso, certo, claro, eu passo uma visão e aí a pessoa desperta, né, entendeu, desperta, mas quem muda, abaixo de Deus, é a pessoa mesmo, e obrigado pelo carinho aí, viu, gratidão, vai pra cima, atrás dos seus objetivos, faça acontecer, trabalhe honesto, tudo dá certo.